Fala galera, beleza? Mano, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, cara, vou jogar aqui com vocês com a Sense do Black, cara, é isso mesmo. Vou testar hoje aqui com vocês a sensibilidade do Blackouts, cara, aqui no Fortnite, tá, galera? Queria usar pra vocês, cara, que eu não sou acostumado a jogar com a sensibilidade tão baixa que nem a do Blackouts, mas vou mostrar aqui pra vocês qual é a sensibilidade, porque tem muita gente que veio aqui só pra ver a sensibilidade dele, cara. Pra quem quer saber a sensibilidade dele, essa aqui é sensibilidade no eixo X, 7, sensibilidade no eixo Y, 7 também, sensibilidade ao mirar 30 e sensibilidade da mira também no 30, tá? Então, se você quiser pegar a sensibilidade dele, pega essa aqui, que a sensibilidade dele é atualizada, tá? E é a que ele sempre usou, é a que eu acho que ele sempre usou, cara. Mas é isso aí, rapaz, eu vou puxar uma partida aqui solo, mano, e bora ver o que vai dar isso aí, rapaz. Lembrando, eu não sei jogar com sensibilidade baixa e também minha sensibilidade é extremamente alta. Então, se você é novo, cara, já se inscreve, deixa o like e se quiser utilizar o meu código na loja de texto do Fortnite, basta desligar o YouTube blog que tu me ajuda pra caramba, tá? Então, é isso aí, mano, sem mais enrolação, bora começar aqui a partida, rapaziada. Então, let's go, rapaziada, bora aqui. Acabei de colocar a sensibilidade black, cara, como vocês viram. E, mano, vou botar uma partida casual mesmo, tá? Não vou jogar arena nem nada, porque, óbvio, eu não vou colocar meus pontos em risco. E é isso, rapaziada, eu acho, cara, que eu não vou conseguir uma vitória royale. Quer dizer, eu tenho certeza que eu não vou, mas pelo menos, sei lá, uma kill, duas kills, acho, em nenhuma partida, provavelmente eu devo conseguir, cara. Lembrando, eu não sei jogar com sensibilidade de jeito nenhum, cara. Já tentei jogar com sensibilidade, infelizmente eu não consigo, não é meu ponto forte. Eu só consigo jogar com sensibilidade alta, cara. Tipo, sei lá, do 10 pra cima, 10, 15 pra cima, tá ligado? Tô jogando aqui com a sensibilidade do black, que é no 7, e na admira no 30. Então, pra mim, vai ser meio complicado essa parada aí, velho. Mas vou dar meu melhor aqui na casual, bora ver o que a gente consegue fazer com essa sensibilidade aqui dele, velho. Ó, ó. Errei tanto tiro assim. Nossa, o cara... Saiu vazado ali, rapazinho. Mano, cadê o cara, velho? O cara se escondeu no caminhão, mano. Nossa! E o que agora? Como é que a gente faz, velho? Acabou a munição. Deixa eu trocar uma de slot. Vou trocar de slot aqui também. Mano, cadê o cara, rapaziada? O cara vazou, velho. O cara deu um... Um Jair Tonsino. Mano, só matei esse cara no arpão, velho. Nossa! Matei o cara no arpão. Vai clipando. Tem cara aqui na frente. Mano. Mano, tem dois caras aqui, velho. Nossa, outro no arpão. Nossa, eu devia vacilar com esse cara aqui não, velho. Você é louco, rapaziada. Vai clipando. Levou o quê? Dois... Três caras no arpão, velho. Três caras no arpão, mano. Eu acho que uma aqui era bot. Um desses aqui era bot, velho. Mas é isso aí, rapaziada. Quatro kills já, velho. Isso de partida, você é louco. Então, bem demais, rapaziada. Eu esqueci também de pegar a doze do cara ali, né, velho. Eu lembro que o cara tinha uma doze aqui. Vou até pegar ela aqui logo. É, esse cara aqui não era bot porque a arma dele descarregou, velho. Eu não sei se essas paradas têm muito a ver. Mas eu sei que tem uma parada assim, mano. Que se a arma do cara descarregar, é porque ele não é bot. Agora, se ela descarregar, velho, você pode perceber. Porque se ela não descarregar, o cara é bot. Nossa, não quebra, mano. Eu não tô acostumado com essa sense, cara. Essa sense, pra mim, é muito difícil, velho. Acertar as paradas, tá ligado? Mas aí sim, rapaziada. Sense extremamente alta, cara. Falar a verdade pra vocês. Eu não tô achando essa sense tão boa. Embora eu tivesse acertado alguns tiros ali. Mas vão ser isso, como eu falei. Baixa pra caramba, velho. Informalmente isso aqui, velho. Tem um cara pra cá, rapaziada. Nossa, o cara tá... Nervoso, mano. O cara tá com, rapaziada. Nervoso, mano. Cadê o cara, mano? Acertamos um nele. Coloca, eu tô errando as binds, velho. Tô errando muitas binds, velho. Não pode acontecer. Nossa, mano. Eu tô querendo fazer graça, rapaz. Tô acabando morrendo, velho. Mentira que a gente tá com 5 kills, velho. Ui! Nossa! Que susto, moleque! Assim tu me mata, velho. Nossa! Virava que era um cara, mano. Pra essa casinha aqui. Deixa eu ver se eles estão mal pra cá, velho. Agora eu não sei. Oh! Bauzinho lendário. Bauzinho lendário. Nossa! Olha o que que veio, moleque. Nossa, agora eu tô em dúvida, mano. Acho que vou levar essa bolinha, velho. Será que eu levo bolinha, mano? Mano, vou levar... Nossa, só não já sem ficar aí, rapaziada. Mano do céu! Agora ferrou, velho. Será que eu tenho tempo da gente chegar? Acho que dá, velho. Eu troquei minha snipe pela bolinha. Espero que compense, né, velho? Já que eu peguei essa calendária. Tem cara tretando ali, mano. Nessa hora que a snipe faz falta, rapaziada. Velho, também tem um drop ali em Alameda, velho. Só que eu não vou pra lá, tá ligado? Mano, normalmente eu tô me limitando a pegar somente 500 de material. Porque no arena, eu jogo com 500. Então, eu já me adaptei a jogar somente com 500. Mas quem é da casual e vai pra arena, não se acostuma tão fácil, velho. Eu me acostumei porque, sei lá, desde a Season 3 eu não jogo casual, velho. Eu jogo só pra gravar vídeo, tá ligado? Oxi, olha uns caras ali, uns caras aí. Eu vi um cara caindo ali, ó. Eu não sei se foi um cara que eu vi caindo. Nossa, mano. Você é louco. Essa sensação é muito difícil de eu acessar tiro. Ele tá chegando no cara. O cara pegou o barco, velho. Aí na hora que eu venho pra cá, o cara chega e pega o barco. Muita sacanagem disso, velho. Você é louco, mano. Cadê o cara? Cadê o cara? vindo pra cá, rapazinho. Cinco no shield. Nossa! Ah, o cara vazou, rapaziada. Nossa, o cara tomou uma snipada, velho. Mano, que snipada linda, velho. Mano, que snipada linda, velho. Mano, essa snipada foi... Isso é louco, mano. Vou lutear aqui, né, família? Tô precisando de... Tô precisando de arma. Mano, tô me daquele cara que deu uma snipada no cara ali, tá ligado? Tomei, turmei... Agora eu tô meio traumatizado. Olha os caras tentando ali no meio do mar. 23 na vida, fô louco. Parece que eu tenho morrido. Nossa, dá um 2 de dano nessa tempestade, velho. Isso é louco. Nossa, que é um cara aqui, velho. Nossa, essa minha essência é muito ruim, velho. Meu Deus do céu. Nossa, o cara me deu um HS. E eu tomei. Cê é louco. Mano do céu. 29 e 30 na vida, na vida, na vida. Mano, vai morrer pra safe. Morrer pra safe. Morreu, mano. Morreu, moleque. 6 kills, rapaziada. Cê é louco. Onde é que eu ia imaginar que ia pegar 6 kills aqui, mano? Nossa senhora. Nossa, o HS colou, mano. Olha o camp, velho. Ah, mano, o cara correu. O cara correu, rapaziada. Olha, mano, o cara tá correndo, rapaziada. Olha lá. O cara tá com medo, mano. O cara deve estar aqui embaixo. E aí? Meu Deus. Mano do céu. Mano. Mano, vamos morrer pra safe. Vai passar por baixo? Eu vou atrás, hein. Bora, mano. Sai daí. Nossa, mano. Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu, cara. Infelizmente, eu não pude fazer uma partida melhor. Porque, como eu falei, é uma ciência assim que eu nunca joguei, tá ligado? Eu já tentei jogar com ciência baixa, mas... Infelizmente, eu não consigo, cara. Mas tá aí, ciência do Black. Se você quiser colocar pra testar, cara. Pode colocar aí, testar à vontade. É só você voltar no início do vídeo, que a sensibilidade tá lá, tá, cara? Então, é isso aí, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se puder utilizar o meu código lá na loja de tênis do Fortnite, utilizando o code YouTubeBlock, mano, também ajuda pra caramba, tá, rapaziada? Então, é isso aí, mano. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Valeu. Fui!